Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus da UFSM. Eu sou a professora Eugênia Mariana da Rocha Barichello, do Departamento de Ciências da Comunicação e hoje entrevisto o professor Érico Flores da SAI, Secretaria de Apoio Internacional da Universidade. Muito obrigada, Érico, pela tua presença aqui, muito importante essa questão, falar um pouco para nós sobre a internacionalização, sobre como funciona, o que é a SAI, né? Muito feliz de te receber e vou te perguntar, e vou dizer mais agora, há mais de um ano que o professor Érico está na Secretaria de Assuntos Internacionais da UFSM e eu posso te dizer que o Érico é uma pessoa certa, no lugar certo. Ele tem uma carreira de pesquisador extraordinária, 300 artigos publicados, mais de 300. Não é pouco, ele também é pesquisador 1A do CNPq, eu sou 2. Posso te dizer que o Érico também, que essa carreira internacional credencia ele para o cargo. É muito interessante que um pesquisador de tal que late esteja trabalhando pela nossa internacionalização, porque sabe os meandros, né? O que significa, o que a gente pode fazer, quem é a nossa universidade nessa ambiência toda. O professor Érico pertence ao programa de pós-graduação em Química, que é um programa de excelência na UFSM, é um programa que já nasceu internacional e tem uma excelência muito grande, um reconhecimento internacional. Então eu gostaria de perguntar, Érico, como tu relacionas essa tua trajetória pessoal com a tua atividade na SAI? Bem, inicialmente queria agradecer muitíssimo a oportunidade de poder falar um pouquinho, o gentil convite aqui do Núcleo de Comunicação da TV Campus e falar um pouco sobre o que nós temos feito à frente da SAI e quais as principais atividades e as novidades. Acho que o pessoal estaria mais interessado em saber o que está acontecendo assim no nosso futuro próximo. Como você bem falou, Eugênia, o que nós começamos já há muitos anos, uma trajetória muito forte na parte de internacionalização e isso aí veio ao encontro muito oportunamente quando a universidade lançou o seu plano institucional de internacionalização em 2017, que foi um plano importantíssimo que balizou as ações principais de internacionalização. Foi uma ação, eu não estava na SAI ainda, foi na gestão do professor Finger ainda e logo depois, e também com o pessoal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, um trabalho excelente feito por ambas as unidades e que culminou então nesse plano importantíssimo para a universidade. Por que esse plano foi feito? Basicamente ele foi alavancado, ele foi dito para estar em coerência com um projeto importantíssimo da CAPES, o PRINT, da CAPES, que a universidade, e é importante que a comunidade saiba, ficou ranqueada entre as primeiríssimas posições em todo o Brasil. Foram, no primeiro momento, somente 25 universidades que foram agraciadas, contempladas com o PRINT e a nossa universidade ficou entre as primeiríssimas lá e recebendo um recurso de quase 25 milhões, 24 milhões e 800 mil reais. Ou seja, isso, para um projeto de quatro anos, vai possibilitar que a universidade dê um salto muito grande de internacionalização. E sobre esse aspecto, acho que nunca dei mais falar, foi colocado no plano da nossa institucional, da UFSM, como desafio número um da universidade, aumentar a visibilidade internacional, aumentar a mobilidade, aumentar a inserção internacional da UFSM. A Universidade Federal de Santa Maria, como é bem conhecido, tem uma inserção já bem consolidada, principalmente na América do Sul, na Europa, Estados Unidos, alguns outros países. Mas o que a gente está olhando hoje na SAI, na Secretaria de Apoio Internacional, é direcionar alguns novos convênios, novas possibilidades envolvendo mobilidade, interação com pesquisadores, estudantes, mas para um ambiente voltado mais para a Ásia e Oceania. A gente não ficar somente rescrito nesses continentes ou grupos de países ou regiões que a gente já está bem consolidado, estamos com uma boa reputação, mas também expandir para outras áreas que ainda a universidade não tinha chegado lá. E sobre esse aspecto, a SAI tem trabalhado de maneira incansável nos últimos, principalmente nos últimos oito meses. Eu estou à frente da SAI há pouco mais de um ano, peguei uma estrutura já muito bem organizada, mas nós fizemos uma série de modificações de deixar a universidade um pouco mais competitiva em termos de qualidade de inserção internacional. O que eu quero dizer com isso? Não somente nos restringir com as mobilidades acadêmicas, estudantes de graduação, que são importantíssimas, sem dúvida nenhuma, mas também focar em projetos estratégicos macro em áreas que são de interesse da universidade. Há várias áreas, a gente pode se estender depois, mas eu destacaria de início a área de ciências agrárias, ciência de saúde, a engenharia, sem dúvida nenhuma, a defesa aérea espacial, uma área importantíssima, a comunicação e também, notadamente, a área que eu pertenço, a química, que já tem um histórico longo na universidade sobre a área em termos de internacionalização, em vários aspectos que a gente pode detalhar melhor depois. Está certo. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar é como é que, porque a gente vê a SAI, né, secretária, que nos explique mais um pouco como funciona a SAI, onde se localiza, como os alunos podem acessar os professores, mesmo para o público geral mesmo, saber como funciona, né? Não só esses pesquisadores diretamente envolvidos, mas a gente realmente poder referenciar mais a SAI, fazer com que ela fique mais conhecida, né? É, a SAI... Começar pelas siglas, né? A gente diz SAI aqui dentro, mas quer dizer, o que é SAI, né? A gente brinca muito lá na Secretaria de Apoio Internacional que o termo SAI é justamente porque as pessoas saiam, saiam da universidade, contêm outras experiências, conheçam outras oportunidades, e abram a cabeça e vejam o mundo de uma maneira um pouco diferente, né? Então, quando o pessoal chega nos procurando lá na Secretaria, a gente diz, olha, SAI, SAI... Mas volta. SAI, mas volte. Mas, brincadeiras à parte, a Secretaria, ela conta com uma equipe relativamente enxuta, né? Nós temos alguns núcleos ali, núcleos de traduções, que a gente dá apoio para toda a universidade, mas com foco especial, prioritário, para as ações da gestão aqui da reitoria, né? Principalmente que demanda, assim, um trabalho extremamente grande e muitas vezes o pessoal tem que trabalhar final de semana, fora de horário expediente, para dar conta das coisas. Nós temos o núcleo também de comunicação, divulgação e de apoio financeiro, né? Também que as pessoas gerenciam todos os projetos, toda a prestação de contas, diárias, passagens, de apoio para estudantes e professores. E temos outro núcleo, que é um núcleo importantíssimo também, que é o núcleo de convênios. Esse núcleo de convênios são divididos hoje em duas áreas principais. Convênios com a Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu, a popular AUGM, e também que são um grupo de 38 universidades. A nossa universidade é uma das fundadoras desse grupo importantíssimo, tem uma visão estratégica e também uma importância muito grande e bem destacada no ambiente, no cenário mundial. com convênios com a ONU, com a Unesco, com outros órgãos como o GECUB, como o FAUBAI. Então, é um órgão importante. E a nossa universidade está muito bem colocada na UGM. Paralelo a isso, nós temos também o núcleo de convênios bilaterais e multilaterais. Esse setor também é extremamente importante na SAI, ele coordena todos os convênios que nós temos com universidades de vários países, da Europa, América do Sul, África também. Nós temos hoje, é um dado importantíssimo, convênios com mais de 130 universidades do exterior. Então, isso é muito importante, que permite que de uma maneira oficial, de uma maneira organizada, os alunos possam sair da universidade, serem recebidos em outras universidades, fazer seus cursos parciais ou totais de graduação ou pós-graduação. Tem também ambientes propícios para investigação científica, para pesquisa, e também com convênios de participação com outros países, grandes projetos e consórcios. Por exemplo, o consórcio do H2020, Horizon 2020, que foi lançado há alguns anos, e que é um grupo de consórcios, por exemplo, de países da comunidade europeia e com, em cooperação com o Brasil. Nós apoiamos também projetos da universidade com grupos de universidades dos BRICS, o grupo de cinco países, envolvendo Rússia, China, Índia, África do Sul, e faltou um, China, Índia, África do Sul. Brasil, Rússia. Brasil. Brasil, é o quinto país. Então, esses apoios são muito importantes e é todo ele tratado pelo setor de convênios, que faz toda essa interlocução, toda a parte de convênios. Eu preciso destacar também alguns convênios importantes aqui, que a universidade tem assinado recentemente, acordos importantes com a Unesco, com a ONU, e também trazendo para a universidade algumas cátedras, algumas áreas de educação, de filosofia, história, que o pessoal tem nos apoiado muitíssimo, tem feito um trabalho muito importante para a universidade, e que tem nos dado muita visibilidade. Me explica um pouco o que são essas cátedras, a gente sabe que as cátedras... Essas cátedras têm várias modalidades, nós temos cátedras junto com a ONU, temos com a Unesco também, a mais recente agora de fronteiras e migrações, foi assinada recentemente pelo reitor, decorreu de uma viagem que nós fizemos à cidade de Mação, em Portugal, participamos do encontro da Unesco, lá na área especialmente da história, filosofia e história, e lá foram feitos contatos, então, o pessoal do Conselho Internacional de Filosofia e História, o CIPCH, que é uma sigla muito conhecida, e cujo presidente, por uma grande coincidência, ele é chinês. Então, nós aproveitamos também para já fazer um contato para tentar outros contatos via China. Essa cátedra que foi criada, que foi assinada recentemente de fronteiras e migrações, ela envolve um conjunto de ações muito amplas, envolvendo um grupo, não somente um ou outro pesquisador, mas um grupo de pesquisadores da universidade, em cooperação diretamente com a Unesco, que é importantíssimo para dar uma visibilidade para a Universidade Federal de Santa Maria, e permite que, então, você delineie, planeje e aplique ações de interesse da Unesco com os interesses da universidade, mas todos sobre um guarda-chuva comum, que seria o tema principal de fronteiras e migrações. Fronteiras e migrações, ele envolve não somente um aspecto, por exemplo, da colonização italiana, mas vários aspectos aí, com todas as nuances que você possa imaginar. É um projeto muito grande, vai tomar alguns anos aqui na nossa universidade, a gente espera que seja renovado, e cabe destacar que é um orgulho muito grande a universidade ter sido agraciada. É um processo duro, seletivo, não é tão fácil de conseguir isso, e só foi possível pelo trabalho árduo dos pesquisadores aqui de Santa Maria, o apoio irrescrito do gabinete do reitor, então, que permitiu que fossem dadas condições, vamos dizer assim, uma espécie de ecossistema adequado para que isso pudesse acontecer. Eu esqueci de se alientar, Eugênio, que a SAI, ela é um órgão ligado diretamente ao gabinete do reitor. Houve uma discussão muito grande aqui na universidade sobre reestruturação, se pensou se a SAI ficaria melhor alocada, por exemplo, na graduação, ou na pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, ou em outro ambiente, e depois, se muito pensar, muito se debater, idas e vindas, se achou que pela importância e por seu desafio internacional, o desafio número um da universidade, a internacionalização se pensou em dar, eu acho que foi uma decisão acertada, deixar, então, ela mais permitindo, permear em várias outras áreas da universidade, não somente restringindo para uma ou outra pró-reitoria. Eu acho que foi uma decisão acertada, e que no futuro a gente vai ver os efeitos que vai ter. Vai colher os frutos e vai ver os efeitos. Então, vamos agora fazer um breve intervalo e logo voltaremos com o professor Érico, conversando, então, sobre a viagem dele, a recente viagem à China, e a visita deles às universidades chinesas. Voltamos com o programa Conexões, hoje com o professor Érico Flores, da Secretaria de Apoio Internacional da Universidade Federal de Santa Maria, e nesse bloco nós vamos falar sobre a visita dele à China, às universidades chinesas. Érico, recentemente tu palestraste na China, né? E mais espechou, aumentou essa visita e visitaste algumas universidades chinesas. Fale um pouco para nós sobre essa participação internacional, essa tua experiência, essa tua visita. Eu sei que não foi a primeira, mas essa foi mais específica, né? Essa, na verdade, foi a minha terceira viagem para a China, agora nos últimos três anos, né? E foi uma viagem que eu gostaria de destacar, assim, alguns pontos que eu acho que mudaram, diferentes das demais viagens, né? Na verdade, essa missão e convite que eu recebi para dar uma palestra na Universidade de Nanjing, uma antiga capital chinesa, né? Foi uma das antigas capitais. Mas foi, casou muito bem com algumas ações que a gente já estava planejando na SAI. Eu e a professora Paola Mello, também, que é a minha coordenadora adjunta lá da SAI, nós temos tentado mudar algumas visões aqui na Universidade, expandir um pouco mais, assim, a maneira que a gente olha para o mundo e tentar ir para outros horizontes, assim, que a gente ainda, que a Universidade ainda não galgou, não chegou com tanta intensidade quando poderia ser. Como é que isso aí aconteceu? Depois de nós conversarmos e montar uma espécie de planejamento estratégico de como que a SAI ia se posicionar nessas novas mudanças globais, nós conversamos com o professor Burman, o professor Schuch, o reitor e o vice-reitor, respectivamente, e ficou acertado, então, algumas estratégias que nós adotaríamos olhando para onde o mundo caminha. Hoje não adianta, a China é a segunda economia mundial, indo a passos largos para se tornar a primeira economia mundial, talvez em menos de dez anos, mesmo de uma década, o que não é pouca coisa. E é o nosso principal parceiro comercial hoje. Então, todo esse contexto, toda essa nova mudança geopolítica que está acontecendo, então, faz com que a Universidade também preste atenção, esteja, assim, atenta a essas mudanças que estão acontecendo. E isso, então, acabou acarretando uma missão que nós fizemos agora em maio. Inicialmente, visitamos várias, pelo menos, acho que umas sete cidades próximas da região de Xangai, incluindo a cidade de Xangai, que é uma das maiores metrópoles que tem na Ásia. E foi possível ver, descortinar várias possibilidades de interação com a China, com as universidades chinesas, mas também, não só restrito a isso, mas também um ambiente possível de interação de empresas que possam vir para o Brasil, se instalar. Logicamente, a gente quer que se instale na região central do Estado, preferencialmente em Santa Maria. Mas eu acho que o reitor conseguiu abrir uma série de portas lá e quebrar algumas resistências que as pessoas, que os chineses tinham, com relação à nossa universidade. Essa viagem foi feita junto com a Frente Parlamentar Gaúcha, de cooperação Brasil-China, uma frente encabeçada pelo deputado Jefferson Fernandes, e outros deputados também, ele é o presidente da comissão, e permitiu que nós tivéssemos, assim, uma inserção maior, uma visibilidade da universidade. Lá foi a única universidade convidada para essa missão pela Frente Parlamentar. E permitiu que a gente não só tivesse uma visão melhor de como que a gente pode se posicionar nessa nova iniciativa que a universidade está tomando, mas também ver como a gente pode atrair pesquisadores chineses para a nossa universidade e tentar aumentar a interação. A partir daí, nós fizemos um seminário, agora é dia 6 de setembro passado, um seminário aqui organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Adução e Pesquisa e também com a SAI, em que a gente congregou, teve mais de 25 grupos de pesquisa participando, mostrando o que a gente pode, as possibilidades, o que a gente pode interagir e tudo mais. Tivemos a presença da doutora Ana Kiao, que é a coordenadora chinesa no Brasil do Instituto Confússios, e ela aceitou vir para cá participar especificamente desse seminário. E logo depois, no dia 9, eu acabei viajando para a China com o meu colega, o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química, o professor César, que trabalha também, também teve uma comunicação oral, uma palestra lá na Universidade de Nanjing, mesmo o congresso que a gente foi participar. E nós aproveitamos a ida, como tu bem falaste, para expandir as ações lá. E visitamos, tivemos muita sorte de sermos recebidos por três universidades. Além da Universidade de Nanjing, que foi a terceira, nós fomos recebidos antes pela Universidade de Pequim e pela Universidade de Tsinghua, que são duas universidades, principais universidades na capital chinesa de Beijing. E destacando que a Universidade de Tsinghua, uma universidade mais com viés tecnológico, ela abriu as portas de uma maneira muito boa para nós. Não só nos recebeu, como abriu a possibilidade de interações. Como é que começa isso na China? Começa você fazendo interações, planos de trabalho entre pesquisadores que tenham afinidades, tenham áreas afins que possam trabalhar. E a partir daí é feito um acordo de cooperação que permite a formalização e a oficialização dessas atividades. Nós fomos recebidos pela Universidade de Tsinghua, que, preciso dizer, é a número um na Ásia. Todos os rankings internacionais é a primeira na Ásia. E está entre ali, varia um pouco, entre a décima... Esse mundo foi a que se interessou mais para o máximo. Exato. Posição no ranking mundial. Está muito parecido, assim, nas posições de Harvard, Oxford, só para entender do que a gente está falando exatamente e das dificuldades, lógico, de uma universidade de ponta dessas de interagir com uma universidade lá do Sul, da América do Sul. Então, para nossa grata surpresa, fomos muito bem recebidos pelas duas universidades de Pequim também. E possibilitou, assim, foi o primeiro contato. Nós nos enxergaram, nos viram, a gente se tornou conhecido lá. Foi feito o convite para que viessem nos visitar também. E eu acho que foi uma primeira iniciativa que permite, assim, a universidade, a partir daí, pensar e ver pontualmente onde é que ela quer interagir. As áreas nossas de excelência, não adianta, a gente tem que começar por aí. E logo depois a gente viajou para a cidade de Nanjing, onde era o congresso de sonoquímica, da Sociedade Ásia Oceania de Sonoquímica, que trabalha com o ultrassom para aplicações industriais. E nessa viagem, nós tivemos, conseguimos emendar uma agenda na Universidade de Nanjing. Fomos muito, muitíssimo bem recebidos. Lá passamos o dia inteiro na universidade, lá com vários pesquisadores. E o que nos causou surpresa, uma grata surpresa, é que na Universidade de Nanjing, eles têm o que eles chamam de programas especiais estratégicos da China, ligados diretamente ao equivalente deles ao Ministério da Educação ou Ciência e Tecnologia, que são o que eles chamam de State Key. Seriam pontos estaduais, chave de interação. Laboratórios colocados na universidade. A Universidade de Nanjing tem sete desses laboratórios de um total de 70 em todas as áreas do conhecimento da China. Ou seja, somente essa universidade tem 10% desse State Key laboratório, laboratórios de destaque. O que isso muda? Financiamento. Eles têm total liberdade de ter financiamento, conseguem interagir diretamente com outras universidades, tirando diversos entraves burocráticos que outros laboratórios que não têm esse status teriam. A partir daí, então, a gente participou do Congresso de Sonoquímica, organizado pela Sociedade Asiática de Sonoquímica, em cooperação com a Sociedade Europeia de Sonoquímica. E para uma boa notícia, que nessa oportunidade, Santa Maria foi escolhida para ser observador externo da Sociedade Europeia de Sonoquímica. Eu fui convidado para ser o representante único da América do Sul. Parabéns! Para ficar como representante dessa sociedade, uma sociedade antiga já. Muito bom para nós. E foi um nos pegado de surpresa, fizeram o convite, mas justamente pela nossa participação. A palestra que eu apresentei foi uma das linhas de pesquisa de valorização de biomassa e valorização de produtos industriais ou resíduos industriais, reaproveitamento, usando o ultrassom. E nessa palestra, então, já a partir dessa palestra, a gente fez um contato com um grupo de professores da Universidade de Mumbai, na Índia, e recebi ontem o convite para ministrar um curso a convite da universidade com passagem, estadia, paga, tudo mais, que eles têm interesse no âmbito dos BRICS, a Índia, em fazer um convênio com o Brasil, neste caso, Santa Maria, e mais a universidade, os pesquisadores da Universidade de Nanjing, na China, todos em cooperação para o encontro que vai ter no primeiro semestre do ano que vem, na Índia. Então, a gente ficou muito alegre, muito bom, a gente tem um objetivo, as coisas... que permitiu que maximizasse a viagem. Essa viagem foi feita somente com recursos de projetos, eu acabo de destacar que nessa época de contenção de despesas, então, não houve nenhum custo para a Universidade Federal de Santa Maria, foi toda ela custeada em parte pelos chineses que nos convidaram, e em parte com projetos de pesquisa particulares, sem nenhum ônus para a universidade. É importante destacar que é a nossa contribuição para esse esforço gigantesco, nesse momento difícil das universidades, de financiamento que está sendo feito. Muito bom. Eu queria te perguntar ainda, assim, por onde começaríamos, se tu fizesse uma comparação entre essas universidades com as nossas aqui, tu veria as diferenças por serem orientais ou coisa, ou elas estão muito próximas das nossas universidades do ocidente aqui? Essa é uma excelente questão, Eugênia, porque em parte sim, algumas diferenças, em parte não. O que eu noto deles? Eles são muito mais regrados, muito mais disciplinados do ponto de vista hierárquico, eles seguem a hierarquia, mas estão se abrindo cada vez mais. Nós vimos, assim, nos laboratórios que visitamos, os pesquisadores extremamente abertos, muito receptivos. O pessoal acima deles um pouco mais restritivo, mais esperado, isso acontece com a gente também quando recebemos outras universidades que não temos contato ou o pessoal de muito longe. Mas são universidades extremamente organizadas, muito planejadas, completamente arborizadas e praticamente tudo novo. A China hoje, o que nos salta os olhos, qualquer viagem para fora, um pouco das cidades assim, é o extenso número de prédios, de construções, estão remodelando todas as cidades e as universidades não saem desse escopo também. Eles reformularam muito rapidamente as universidades deles, mantiveram alguns prédios históricos, mas construíram vários prédios, expandiram muito rapidamente as universidades. Você vai hoje lá, você vê laboratórios completamente novos e em menos de cinco anos fizeram isso. Todos os laboratórios planejados para o futuro. E isso a China faz muito bem. A planeja todas as ações a longo prazo. E foi nos dito nesse evento que o Brasil... Esse longo prazo em anos, eu diria, dez anos, vinte anos, mais? Até mais de dez anos. Eles têm planos para cinco anos, metas bem estabelecidas para cinco, para dez, até cinquenta anos. eles sabem exatamente onde é que eles querem chegar. E estão chegando, acho, até mais rápido do que eles poderiam esperar. Hoje, eu tenho participado de vários comitês de editoras internacionais, como a Hoia Society of Chemistry, a Elsevier. O que nós chama a atenção? Aproximadamente cinquenta por cento das submissões de trabalhos em periódicos científicos de alto impacto hoje são os chineses. cinquenta por cento. Isso é um número extremamente destacado e que você não observa em outros países. A Índia está lá atrás, o Brasil corresponde a cinco, seis por cento, dez por cento às vezes, a China cinquenta por cento. O resultado, provavelmente, desse planejamento, dessa objetividade dela. Sem dúvidas. Investimentos governamentais. Investimentos pesados na educação. Para investimentos em todas as áreas. Isso é uma coisa importante. A China, ela tem as áreas que ela considera mais estratégicos, áreas de defesa, comunicações e tudo mais, porém, ela investe, tenta manter um investimento minimamente paritário para todas as áreas. Não há nenhuma discriminação em nenhuma área da China. A parte cultural é muito importante, é muito valorizada, a parte de comunicação, a parte de ciências humanas é muito valorizada. Se engana quem acha que a China, por ter um viés tecnológico muito pesado, acha que ela investe, que ela esquece algumas outras áreas, como a gente vê alguns discursos aqui, retrógrados aqui no país. Muito pelo contrário, a China investe igualmente em todas, priorizando algumas, evidentemente, mas ela não esquece de nenhuma área. Terminando o nosso tempo, mas vamos ter que conversar outras vezes sobre a China, apaixonante, muito interessante. Muito obrigada, Érico, foi muito boa a nossa conversa, acho que muito esclarecedora para render outras. essa oportunidade, para a SAI poder mostrar um pouco, eu não posso deixar de agradecer toda a equipe que nós temos da SAI, pessoal extremamente qualificado, dedicado, fazem o trabalho, é muito fácil eu vir aqui falar da SAI, mas quem toca o barco faz muito, é toda a nossa equipe, lá, e juntamente com a professora Paola Mello também, que tem nos ajudado bastante, mas eu queria destacar, é importantíssimo, o apoio e o trabalho que os professores da Universidade fazem, nós somos uma secretaria de apoio, não faremos nada se os professores, os alunos, os pesquisadores, não estivessem todos eles imbuídos de um sentimento de abrir a Universidade para o mundo internacional. Muito obrigada, mais uma vez, para ti, então, e para toda essa comunidade que acompanha, que é apoiada pela SAI. Então, o programa Conexões vai encerrando por aqui, nós esperamos encontrá-los em um novo programa. Muito obrigada pela companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti